Bem-vindos Capricornianos, esse aqui é o segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana de setembro de 2019. Muito obrigado pela sua visita e vamos saber aí, você que está visitando o nosso canal, vamos saber como é que será o amor. A terceira, quarta semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva para você, muita sorte, vamos lá, muita energia positiva. Terceira semana, quarta semana. Saiu aqui a carta da cruz e a carta dos caminhos. A carta da cruz aí no amor nessa terceira semana, ela sempre fala de sucesso, vitórias, conquista, então para o casal aí, conquista a vista, viu? Talvez bens e móveis para vocês aí, é um momento assim de você concretizar, realizar mais seu relacionamento e talvez entrando até dinheiro aí em relação a um projeto até que você encontra o casal aí, né? Vocês estão projetando, pode sair aí, está entrando dinheiro para você também no amor, mas o amor também nos negócios também, viu? Tanto que na quarta semana aqui, né? Capricornianos no amor, a carta dos caminhos, ela que fala para os solteiros, né? Ela fala assim que pode pintar aqui, né? Mais de uma pessoa na vida de vocês e cabe a vocês aí, né? O coração dizer qual é a melhor, né? A melhor, digamos, o amor melhor para vocês, né? Estão aparecendo mais de uma pessoa na vida de vocês e aí cabe a você e o coração dizer para vocês qual é a melhor, o melhor amor a ser vivido, viu? Vamos agora, trabalho e finanças capricornianos. Terceira, quarta semana aí, vamos lá. Terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da raposa e a carta aqui, a carta do navio. Terceira semana, trabalho e finanças, saiu a carta da raposa. Ela sempre fala assim, cuidado você aí, Capricornianos, a carta é de alerta, né? Ela está dizendo para você, Capricornianos, cuidado com pessoas próximas aí no seu trabalho, tentando afetar o seu lado espiritual, viu? Pessoas que saem no trabalho, tem uma pessoa aí no momento que vai aparecer, né? Mas é o seguinte, você vai estar com tanta força, com tanta energia nesse momento, nessa terceira semana, que você vai tirar isso de letra, mas é uma carta de alerta, espero que você esteja alertado com isso, né? Quarta semana, a carta do navio, ela sempre fala de mudanças e mudanças são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa vida. Pode ser aqui, ó, nessa quarta semana até, você possa receber o convite de outra empresa para algo muito importante, mais promissor e talvez entrar mais dinheiro na vida de vocês aí. Então, pode também ser uma promoção aí, você está trabalhando, ok? Muitas oportunidades e mudanças, cabe a você. Para o desempregado também pode surgir aí, né? Um momento, uma fase de mudança, né? Pode surgir para o desempregado também um emprego e também promissor para vocês aí, Capricorniano desempregado, ok? Vamos saber aqui da saúde. Como são, será? Terceira, quarta semana, muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da carta e a carta aqui, a carta da torre, né? Saúde, né? A carta da carta, né? Ela sempre fala em convite. Então, você está no momento, na terceira semana, em muita disposição, né? Disposição para você correr atrás dos sinais que o seu corpo está te dando. Quer dizer, ela está correndo atrás, assim, você vai correr atrás, é um convite que você... Ela representa também convite. Então, é um convite que você está se fazendo nesse momento, assim, talvez um pouco... Porque na quarta semana aqui, ó, a carta da torre, ela sempre fala de você se sentindo um pouco desanimado, ela fala sempre de reclusão, né? Então, a carta do convite aqui, né? A carta da carta, ela fala um convite para você mesmo, para os sinais que o seu corpo está te dando. Porque você vai buscar alternativas para a melhor qualidade de vida, né? A melhor qualidade de vida, a gente sempre fala isso, a gente lutar contra o sedentarismo, né? Contra o sedentarismo, a alimentação, né? E também com o espírito, né? Então, é um momento, assim, que você está pensando muito, né? Tanto porque a carta da torre, ela fala de meditação. Então, quando a gente medita, a gente aprende com isso. Também aprende a lidar mais com a gente, com nós mesmos, tanto espiritualmente, né? Então, é um momento, assim, de você vai buscar muito mais alternativas para a melhor qualidade de vida. Como dieta, meditação, como também exercício, viu? Então, é uma fase que você está muito disposto a correr atrás dessa situação. Porque hoje em dia é muito difícil. Com correria, a gente fica protelando, adiando. Mas esse é um momento que você vai estar disposto para você correr atrás e melhorar a sua qualidade de vida aí, Capricorniano. Então, foi o segundo vídeo. Muito obrigado. Obrigado sempre no final do nosso vídeo, ter visto para você explorar aí, caso goste, referente ao seu ciclo. Muito obrigado. Volte sempre, Capricorniano.